E aí galera, beleza? Vamos ver mais um vídeo no canal aí, vamos fazer uma música da época de 90, fez bastante sucesso, é a música do Jimmy Cliff, I Can See Clary Now, vamos lá? Eu só vou ver essa música em 90, só vou lembrar de tocar ela, mas vamos ver se vai sair alguma coisa. Eu só vou ver essa música. 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 Tchau.